E aí galera, bora pra oficina trocar os discos, pastilhas do Azira e fluido de freio Estou indo na Straubboards, que é uma oficina que me falaram muito bem E é o que vamos ver hoje Eu vi que tem bastante vídeo deles na internet, né? Deles mexendo, estilo ADG da vida É, montando motor de Land Rover, Nasda Tudo mais Aí vamos ver Vamos ver o que que vira Vamos ver o que que vira, porque Nunca fui lá, né? Então tem que testar a primeira vez, né? Pelo menos falaram muito bem, todos que levaram a BMW, etc, Ferrari, blá 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 Se precisar trocar o disco vai ser 250 reais Tudo, né? Fluido, pastilha, disco E ele ainda vai passar um scanner no carro, né? Pra ver se tem alguma coisa E caso contrário, só precisando trocar o fluido vai ser 150 Eu prefiro já trocar tudo, né? Mas vamos ver Eu acho que o disco já tá dando aquele chiadinho, sabe? De tá nas últimas, sabe? Nas últimas Vamos ver o que que dá Aí pra isso a gente vai Provavelmente pegar uma partezinha da dupla Então é bom pra ver o carro Eu tô no GPS do carro, então vocês não se importam se começar a falar do nada aqui O GPS começar a falar É, não é ninguém, é o GPS mesmo Bacana esse GPS, nunca tinha usado mesmo Não deu pra nada Eu não sou muito de usar GPS, pelo menos aqui em Sergio Zero Nem conheço bem aqui Vamos ver Ai, vocês passaram buraco Não, não é? Os caras com medo de passar o carro do marronzinho Olha o marronzinho Os caras cagam de medo de passar Os caras com medo de ultrapassar o marronzinho Olha esse cara do caminhão vai ser gente Obrigado São duas horas São duas e um já Marquei duas horas Deixa ele atrasar essas coisas É sacanagem pro cara Vamos ver Segundo ele faz tudo hoje Os cuidar de dona Alzira Aliás depois eu vou dar um pulinho na Hyundai Vou pegar o Corolla do Galafogo Tem um 2015 XI né 16 mil rodados novinho Pegou 0km Nossa Senhora hein Jesus cara Anda Isso é o povo de San José dos Campos no volante galera Tá que pariu É Enfim Aí eu vou pegar Porque ele deu uma raspada no Parastroque de trás Aí eu preciso Eu vou levar lá na JuCar né Na Hyundai lá que eles fazem em filmaria Vou levar lá pra Pra orçar né Pra ver quanto que fica Aí Aí eu já vou ver como é que tá A questão do CVVT né cara Tá na hora de chegar já né Tá na hora de trocar Tá devalando muito Tá devalando muito Tem um barulho de pingue-pong nesse carro É Aqui olha Essa caixa de som aqui em cima É o a É o soft touch né Borracha acho que raspa no plástico do som ali Acho que sim pingue-pong É Só vou botar som pra não dar teto Bom Então vamos pegar a A puta Ai véi Vamos lá Vamos ver se você vai entrar aqui Bem Por novo É Vou entrar nessa primeira saída Não é que eu tô nem usando GPS Ou é que eu tô usando GPS Não vou GPS eu vou usar mais lá na hora Que é né Vamos ver quanto que faz a estrada Vamos ver se dá pra Se eu botar um piloto a 90 aqui Cara, é muito silencioso, né galera? É muito silencioso Não 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 É perto do Shopping Center Vale pra quem não conhece Pra quem não conhece Pra quem conhece a gente é Ele tá fazendo oito Km Oito minutos a cada 100km Tá bom Feliz Ótimo Eu nunca peguei estrada com ele Só que tem uma noção Não é uma base Puta merda só Só que faltava um Dentrado pra cá Exatamente o que eu pensei Acho que eu errei o caminho também Ou não Ou não Eu acho que eu errei Nossa tem um boleto aqui na frente Nossa Rota tudo torta É acho que não pode mais entrar aqui Eu fiz cagadinha É fiz cagada Vamos ver aonde que eu vou fazer o retorno agora né Eita tchum Caralho abriu a porta Caralho abriu a porta Eita tchum Eita tchum Eita tchum Vídeo longo Vídeo longo Ah mas tem vídeo longo agora Deu errando o caminho Beleza Tempo não acontece isso Tudo bem É Vamos entrar aqui Vai 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 Pai Vou ter que entrar aqui Então vamos fazer um Bosta Wy Vai Errando o caminho Fui burro, cara Era na Dutra lá no começo Era pra eu ter saído Entendeu? Eu ter saído antes Que era pra ter pego a marginal dela Não, Dutra Sacou? Vamos pegar aqui Vou cortar aqui por dentro Pra que não, por favor Desculpa a voz Assim, galera Que eu tô meio bem resveado Aí fica difícil Que pariu É, rapaz Isso teria Acho que eu Manda a city que nós tivemos em casa A gente mandou aqui, cara A gente até acabou fazer Agora pra aqui Esse intervalo Isso Então Essa escuderia Acho que foi o Manda City Que a gente teve Que fez um martelinho de ouro ali Mas ficou bom o serviço Escuderia GWR Gostei Ah, vou entrar aqui Ah, não vou cair nessa de novo Não Vou errar o caminho de novo, galera Vê se é mole Aqui, pariu Quem merece É, eu lembrei da voz Faustão Errou Ai ai, é mole? Toda que é pariu A tia Eu deixei no mundo A tia devia estar me xingando pra caralho Seu burro Burro Você errou o caminho Burro feio Acho que eu vou ter que virar Porque eu vou ter que virar Vira debaixo da ponta Vamos ver se vai me levar certo, né? Botei o número aqui Nunca usei esse GPS, então vamos ver se ele vai prestar Porque o Waze ele leva no número Na porta de casa Vou tipo Abalar tipo Aqui não O Waze ele leva na porta de casa Tipo, você coloca o número e leva certinho Mas o Esse aqui do carro Já nem Nem banha Você leva Não usei Tô testando Vocês tão vendo o teste ao vivo O GPS Era pro viado do Rodrigo tá aqui Tem reunião, tem reunião Ah tá bom, tá bom Fazer o quê? Fazer o quê? Puta merda, cara Precisa parar pra fazer a curva, rapaz Meu Deus do céu, cara Como o pessoal é ruim de roda em São José, cara Nossa Senhora Cada dia o pessoal se supera aqui nessa cidade Impressionante, meu Caramba Desculpa a indignação, galera Meu Deus, cara Se esse aqui é o último De uns tempos pra cá Tá ficando cada vez pior Puta Será que o Gabriel? Com licença, meu Depois eu Acho que vou passar O Gabriel, quem não sabe É o cara do clube Da dona Alzira Ah, vamos ver se eu vou achando A rua tá o bater Acho que é aqui, meu Tá subindo aqui É, aqui mesmo Ah, na frente do kart Sim Pô, eu sei onde é que é esse negócio aqui Vê o que? A Straubenport Aqui, ó Aqui mesmo Pô, esse é É, aqui mesmo Aqui mesmo, joga Tem uma Alzira aí Falando isso Olha, eu vou certinho GPS É isso aí Valeu, galerinha